Hoje tem jogo domingão, hoje tem jogo domingão, fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes chegando aqui no nosso estúdio, nesse domingão, dia 1º de setembro, dia do aniversário do Corinthians, nós vamos dar um sapecaiaia no coringão, olha aqui a minha estrutura, um pedaço da minha estrutura nação, pra vocês poderem ver pelo um pouquinho do que a gente faz todo santo dia, do que a gente trabalha todo santo dia, Hoje tem Flamengo e Corinthians às 16 horas, tá ligado? Vai ter live lá no resenha rubro-negra, já tô aprontando a live pra gente poder entrar ao vivo, pra eu poder bater aquele papo com vocês a partir das 2 horas da tarde, tá marcado? Fica boa assim pra vocês? Pra mim fica te lindo, né? Bom demais ver o Mengão, queridão, domingo, quero te encontrar e desabafar todo meu sofrer É, nação domingo tem jogo do Mengão e a gente fica assim, a gente fica animado, até porque vão ser 11 dias sem jogos do Flamengo e aí é que o negócio fica ruim Hoje é aniversário do Corinthians e ontem o Botafogo deu sol de bola pra cima do Fortaleza O bem armado Fortaleza do técnico Juan Pablo Voivoda até tentou resistir, mas não conseguiu O time do Botafogo pressionou muito, teve várias oportunidades de abrir o placar e não abriram No final, conseguiram meter um 2x0 e reassumiram a liderança do Campeonato Brasileiro Melhor seria que tivesse sido um empate, mas também não foi ruim a vitória do Botafogo não, porque venceu quem tinha menos ponto O problema é que nós não temos mais o confronto direto contra a equipe de General Severiano Mas ainda assim, a gente pode correr atrás e buscar esse Campeonato Brasileiro Temos mais elenco, temos um elenco mais qualificado Hoje o técnico Tite vai estrear Carlos Alcaraz, temos a volta do Pedro Então nós precisamos passar por cima do Corinthians, precisamos golear o Corinthians 1x0 é goleada, tá valendo Precisamos ganhar o Corinthians pra gente poder seguir em busca do Campeonato Brasileiro Porque sinceramente, nação, eu não quero perder nenhum campeonato Eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser campeão da Copa do Brasil E eu quero ser campeão da Libertadores da América Como? Com o Tite só tem um jeito, jogando feião O Tite não tem outra conversa Com o Tite o Flamengo vai jogar feião e acostume-se Mas nós vamos ser competitivos Mas nós vamos chegar lá Mas nós vamos conseguir vencer Eu tenho certeza absoluta que a gente vai papar esses três campeonatos desse ano Sem dúvida nenhuma Então, faz o seguinte Enquanto eu me posiciono aqui Pra poder falar com vocês sobre declarações do Muralha A escalação do Flamengo Sobre um montão de coisa que eu tenho pra falar Vai clicando no link aí e se tornando membro do VVP 1,99 só, nação É o suficiente pra vocês nos ajudarem a permanecermos aqui na plataforma vermelhinha Clicando no link que tá na descrição desse vídeo No comentário fixado E também no chat de vocês aí Vocês nos ajudam a manter toda essa estrutura que a gente tem aqui E ajuda também a gente a não sofrer com ataques cibernéticos Como a gente sofreu e perdeu o canal grande Essa infraestrutura aqui Ela foi montada pro canal grandão de 600 mil Pra gente conseguir mantê-la A gente precisa do seu apoio 1,99 não pesa no bolso de ninguém É muito pouquinho Mas com todos nós juntos Nós podemos fazer grandes coisas aqui A começar por permanecermos Falando a verdade Doa quem doer Mesmo que doem nós mesmos Então eu vou me organizar aqui agora Pra gente continuar falando sobre o Mengão Enquanto isso Torne-se membro VVP Passando dos mil Nós vamos começar a sortear mantos sagrados E na semana que vem Eu já vou sortear brindes Pra aqueles que já são membros VVP Tem grupo no WhatsApp até Tá legal pra caraca o grupo Galera gente boa Padaná Conversa direitinho Tudo bem maneirinho Tamo junto Então clica no link aí Já já eu volto com as informações do Mengão Tamo junto Prontinho nação Já tamo de volta pra poder falar tudo sobre o Mengão queridão Hoje tem Mengão Hoje tem Flamengo e Corinthians Eu fico empolgado mesmo É assim que eu fico quando tem jogo do Mengão Não me interessa a fase do Flamengo Aliás eu queria até começar falando sobre isso com vocês Essa parada da fase do Flamengo Tá ficando um negócio meio esquisito Todo jogo que a gente vai fazer Eu vejo geral falando que o Flamengo Vai perder Que o jogo vai ser difícil Que o Flamengo vai ter que suar Bom Todo jogo é difícil gente Todo jogo é complicado Mas o Flamengo é uma das melhores equipes Sul-americanas indiscutivelmente Nós podemos discutir até Se o técnico Tite treina a equipe Da maneira que a gente gostaria Se se preocupa mais com o sistema defensivo Do que com o sistema ofensivo Se monta as equipes de maneira retrancada Ou se monta a equipe de uma maneira correta E no transcorrer do jogo vai mexendo De uma forma que a gente não gosta Se a gente termina os jogos com 4 zagueiros e 55 volantes Isso tudo a gente pode discutir Mas é fato que o Flamengo tem um elenco muito bom Hoje por exemplo gente O Flamengo vai jogar 107 jogadores O Vinha Que teve problema no joelho e na tíbia O Cebolinha Com problema no tendão de Aquiles O Léo Pereira Que torceu o joelho O Gabriel Barbosa O Arrascaeta O Michael E o Dela Cruz Todos com problema na coxa O Alexandro Que chegou e ainda não está no ritmo ideal Para poder jogar Ainda está fazendo seus primeiros treinamentos No Ninho do Urubu E o Gonzalo Plata Que ainda não foi regularizado Ou seja, ainda não apareceu no BID Então, além dos 7 desfalques que a gente tem A gente ainda tem a impossibilidade de estrear o Alexandro E o Gonzalo Plata Nessa equipe que vai estar com o Tite hoje O Ayrton Lucas e o Léo Ortiz estão pendurados Eu não gosto nem de pensar no Léo Ortiz pendurado Por conta do quão útil ele é para a gente Ele jogando de zagueiro Ele é um baita zagueiro Ele jogando de volante Ele é um baita volante Eu tenho até a impressão Que se a gente colocar ele de atacante No lugar do Pedro ali Ele vai render também Aliás, eu fiz uma enquete aqui no canal Perguntando para vocês Qual jogador fez e fará mais falta para o Flamengo Nesse tempo que esteve desfalcado Ou que estará desfalcando a equipe do Flamengo Eu perguntei Pelo Pedro, pelo Arrasca, pelo Cebolinha e pelo Gabigol A resposta de vocês a mais de 6 mil votos Foram Pedro 70%, Arrasca 21%, Cebolinha 7% e o Gabigol apenas 2% Como caiu o Gabriel Barbosa de 2 anos para cá Até na preferência da Nação Rubro Negra Gente, foi uma votação esmagadora 6 mil pessoas participaram até o momento dessa votação E 70% elegeram o Pedro Como o jogador que mais fez falta ao Flamengo Bom, o Pedro vai estar em campo hoje Não vai estar 100% porque está retornando de lesão Talvez não jogue os 90 minutos Mas ele estará em campo hoje para defender as cores rubro-negras E como eu vinha dizendo O jogo é mais difícil para o Corinthians do que para a gente A Fabrício, mas hoje é aniversário do Corinthians Os caras não vão perder Então vamos pensar do lado de lá Do lado de lá os caras estão pensando assim Ah, hoje é nosso aniversário Nós temos obrigação de vencer Diante da nossa torcida A pressão está toda do lado deles Eles estão no Z4, não nós Nós estamos no G4 Aliás, temos uma tarefa árdua hoje para vencer o Corinthians Não somente pela equipe do Corinthians Mas também pelo jogaço que o Botafogo fez ontem Em cima do Fortaleza Eu assisti o jogo Eu até comentei depois do jogo Que o Botafogo amassou a equipe do Fortaleza Algumas pessoas até me perguntaram assim Pô Fabrício, você agora está analisando o Botafogo? Estou É o nosso concorrente direto Aqui no Brasileirão E também na Libertadores América É um time que cada dia passa a jogar melhor Só para vocês terem uma ideia, gente Os caras terminaram o jogo com 25 finalizações no gol Sendo 8 no gol O Fortaleza com 7 2 no gol Nós não estamos falando de qualquer equipe Nós estamos falando do Fortaleza Que é uma equipe muito bem estruturada Muito bem montada por Juan Pablo Voivoda E ontem não viu o cheiro Não viu a cor da bola O Botafogo acabou com os caras Detonou os caras Aí tem o Cuiabano Que saiu com problema na coxa Chorou até Aí a galera já começou Tá vendo, Fabrício? Não é só o Flamengo, não Pô, vocês querem comparar 5 jogadores com lesão Neste momento Na coxa Com 1 do Botafogo Não dá, né gente? Tem sim alguma coisa errada no Flamengo No elenco do Botafogo 1 sentiu a coxa No elenco do Flamengo 5 sentiram a coxa Só nas últimas duas semanas Então tem que ser feito algum trabalho A gente não pode tapar o sol com a peneira E ficar alheio ao que tá acontecendo dentro do Flamengo Alguma coisa tem que ser feito Ainda que não seja a culpa direta Do Fábio Masseredijan Do Tite Do Doutor Mastanuri Alguma coisa eles têm que bolar Pra que esse tipo de lesão Principalmente na coxa Pare de acontecer Bom Mas o fato é que o Flamengo precisa vencer Pra não se distanciar muito do Botafogo Que já chegou aos 50 pontos Aqui em cima A classificação do Campeonato Brasileiro Com o Botafogo com 50 pontos O Fortaleza 48 O Palmeiras 44 O Mengão Queridão 44 E o São Paulo com 41 pontos É importantíssimo a gente vencer hoje É fundamental Porque a gente passa 47 pontos E fica a 3 pontos do Botafogo Não temos mais o confronto direto Como eu falei no início do vídeo Contra a equipe de General Severiano Mas ainda assim nós podemos torcer E vamos torcer Porque todo mundo vai tropeçar ainda Por um tropeço do Botafogo E a gente não pode tropeçar mais Ah Fabrício Você tá esquecendo que a gente tem um jogo a menos Que os caras Tô não Tô vendo ali ó 23 contra 25 né Vamos fazer o jogo hoje Vamos ficar com 24 a 25 Só que esse jogo a menos patrão É contra o Internacional de Porto Alegre Tá? Não é contra qualquer time não E não é no Maraca não É lá tá? Então não é qualquer jogo não Ah e provavelmente vai ser em data FIFA Tá? Então Pedro Arrascaeta Nico Varela Todos os jogadores que são convocáveis O Gerson Não estarão presentes na partida Não sei se os reforços do Flamengo Já vão estar no nível que precisa Tá? Pra poder bater o Internacional de Porto Alegre lá Eu sei que o nosso histórico Com o Internacional de Porto Alegre No Rio Grande do Sul Não é dos melhores Então esse jogo contra o Internacional Não são favas contadas Não quer dizer que a gente já tenha Esses três pontos garantidos não Mas por isso até A vitória de hoje é fundamental e importante Porque se a gente vence aqui E vence o Internacional A gente empata com o Botafogo Em número de pontos Tá vendo só gente? Se a gente ganhar tudo Esses dois jogos né Corinthians e Inter A gente empata com o Botafogo Então é A gente não pode pensar em outro resultado E ainda precisamos torcer Pra que o Botafogo tropece em algum momento O Fortaleza Tá fazendo um campeonato brasileiro digno Acredito que a posição P4 é deles Mas eu não acho que eles passem daí Eu não acho que eles vão buscar o título Não é por menos preso É por ter um elenco muito mais enxuto ainda E por enquanto Do que as outras três equipes Hoje nós temos um Corinthians Que vem escalado Com o goleiro Hugo Souza Uma vez que o Corinthians Pagou 500 mil reais Pro Flamengo Pra ter o Hugo Souza em campo Uma linha de três zagueiros Félix Torres André Ramalho E Kaká Aí o Mateuzinho Lateral direito Velho conhecido da torcida rubro-negra Do lado direito Mateus Bidu Do lado esquerdo O meio de campo Com quatro jogadores José Martínez Ranieri Garro Talismagno E no ataque O indefectível Iuri Alberto Que jogador Mequetrefe é esse Iuri Alberto Na moral Bom Assim Vem escalada A equipe do Corinthians Já o Mengão Queridão Há dúvidas Sobre como O Mengão Queridão vai jogar Mas vocês estão Vendo aí em cima O goleiro É Agostinho Rossi Na lateral direita O Varela Aí a gente tem O Davi Luiz Que vem Pro lugar Do Léo Pereira Que se lesionou Na última hora E que por isso Ficou fora Do jogo de hoje Porque a dupla De zaga Era pra ser formada Pelo Pelo Léo Pereira E pelo Fabrício Bruno Pronto Consertei pessoal Tava o Matheus Cunha né Então vamos de novo Lá Rossi Número 1 Varela 2 Fabrício Bruno 15 Davi Luiz 23 E Ayrton Lucas Meia dúzia A grande dúvida Tá aí no meio De campo 5 Eric Pulgar 3 Léo Ortiz E 37 Tiago Alcaraz Tiago Alcaraz Jogou muito bem Ontem Mas jogou muito bem Mesmo Durante os treinos Que o técnico Tite fez Então por ter tido Um treino muito bom O técnico Tite Deve aproveitá-lo De saída hoje Tá Do lado direito Luiz Araújo Do lado esquerdo Bruno Henrique E no comando de ataque O Pedro Essa é uma das opções Que o técnico Tite tem O Gerson É um cara Que tá jogando Muito Mas muito 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 mesmo Tanto na qualidade Quanto na quantidade E pode ser Que o técnico Tite Deixe o Pedro Para o segundo tempo Para a entrada Do Gerson Se ele deixar o Pedro Para o segundo tempo A situação seria A seguinte O Bruno Henrique Voltaria Como centroavante O Luiz Araújo Atuaria Na esquerda E o Gerson Atuaria Na direita Então Essas duas São as duas Prováveis Escalações Que a gente tem ali Do Flamengo Com o Pedro E sem o Pedro Sem o Pedro O Gerson Entra na equipe E o Bruno Henrique Passa a ser centroavante O Gerson vem Teoricamente Para a direita Com o Luiz Araújo Na esquerda Pode haver uma inversão Entre os dois também No último jogo Por exemplo Que nós jogamos Com Gerson E Luiz Araújo O Gerson Começou na esquerda E o Luiz Araújo Começou na direita Então a gente também Pode ter Essa inversão Dos lados Dos dois jogadores E com o Pedro A gente Não teria o Gerson Teria Luiz Araújo O Bruno Henrique E o Pedro No comando de ataque Então o técnico Tite Tem possibilidades Para poder montar A equipe rubro negra Que venceu A equipe do Corinthians No primeiro turno Por 2 a 0 A última vitória Corintiana Nos seus territórios Foi lá atrás No dia 10 de julho De 2022 Quando o Corinthians Nos venceu Por 1 a 0 Isso falando Claro De campeonato brasileiro A arbitragem Do jogo de hoje Fica a cargo Do catarinense Ramon Abate Abel Não gosto Da arbitragem dele Vocês sabem Que geralmente Eu não falo Muito de árbitro Mas hoje Eu sou obrigado A falar Não gosto Da apitação Desse árbitro Tem sempre Muitas confusões Com o Flamengo É um árbitro Enrolado E enjoado Os assistentes São Nailton Júnior De Oliveira Do Ceará E o Thiago Americano Lábis De Santa Catarina No VAR Temos o melhor VAR Do Brasil Wagner Railway É o árbitro Do vídeo O Mengão Queridão Está na quarta Colocação Com 44 pontos E o Corinthians Como eu falei Com vocês Está lá No Z4 Lutando Desesperadamente Para sair Da zona De rebaixamento Na 18ª Colocação Com apenas 22 pontinhos Uma vitória Do Corinthians Faria com que eles Chegassem Aos 25 pontos E poderia até Tirá-los Da zona De rebaixamento O que não Acontecerá Como eu já falei Para vocês O Botafogo ontem Venceu o Fortaleza Por 2x0 O Cuiabá Virou para cima Do Criciúma E venceu Por 2x1 Hoje Às 11h Teremos Grêmio E Atlético Mineiro Cruzeiro E Atlético Goianiense Às 16 Corinthians E Flamengo Às 18h30 Vitória E Vasco No Barradão Às 18h30 Fluminense E São Paulo No Maracanã Às 18h30 Também Nabi Abixedi Bragantino E Bahia Na Liga Arena A antiga Arena Da Baixada Atlético do Paraná E Palmeiras E no Alfredo Jacone Juventude Internacional Encerram essa rodada Também Às 18h30 Então para o Corinthians Sair da zona De rebaixamento O Fluminense Não pode pontuar O Vitória Que vai enfrentar A equipe do Vasco Hoje Não pode Vencer o jogo E só assim Para eles poderem sair Já o Mengão Queridão Tem que tomar muito cuidado Com o jogo Fluminense E São Paulo O Fluminense Está na 16ª Colocação A dois pontos Da zona de rebaixamento E o São Paulo Está aqui na 5ª Colocação Com 41 pontos Caso de vitória Do São Paulo O São Paulo Chegaria aos mesmos 44 pontos Do Flamengo Mesmo número De vitórias Mas ficaria Com um saldo De gols menor Que o do Flamengo Então não entraria No G4 ainda Mas já grudaria No Flamengo E o Palmeiras Que vai na Arena Da Baixada Enfrentar o Atlético Do Paranaense Se vencer Vai a 47 pontos Também E dá uma desgrudada Da gente Acredito Que o Atlético Paranaense Possa vencer O Palmeiras Hoje Aliás Vamos fazer o seguinte Coloca aqui nos comentários O palpite de vocês Para os jogos Que nos interessam De verdade Fluminense E São Paulo Atlético do Paraná E Palmeiras Qual é o placar Desses jogos E qual é o palpite De vocês Para o jogo Do Mengão Queridão também Nação Eu já falei com vocês Sobre a questão De você se tornar Membro do VVP E nos ajudar aqui Vou falar mais uma vez 1,99 É baratinho O Domingão Está aí Ajuda o nosso canal A continuar aqui Na plataforma Clica no link Que está aqui Na descrição Desse vídeo No comentário fixado E também no seu chat E torne-se membro Para o VVP Imediatamente Nos ajudando A permanecer por aqui Por muito mais tempo Lembrando Que hoje Eu estarei ao vivo Às 14 horas Com vocês Lá no Resenha Rubro Negra Para a gente fazer Ao vivo Esse pré-jogo De Flamengo E Corinthians E Flamengo Valeu Bom O Flamengo ainda Precisa complementar Uma parte Do seu orçamento Com venda De jogadores Foi previsto Esse ano Um planejamento Orçamentário Para vendas De 164 milhões De reais O Flamengo Ainda não conseguiu Alcançar esses valores E por isso Está doido Para vender os crias O cria Que estava sendo Negociado agora Era o Matheus Gonçalves O Flamengo Quer vender Para o Rio Ave 50% dos direitos Hidrativos do atleta Por 5 milhões De euros Acontece Que o Matheus Gonçalves O jogador Matheus Gonçalves Não é o staff Não é a família O Matheus Gonçalves Não quer ir Para o Rio Ave De Portugal Entende Que pode conseguir Oportunidades melhores Mesmo permanecendo No Flamengo E não quer ir Para o Rio Ave Acontece Nação Que o Flamengo Já aceitou Vender o jogador Por isso Eu botei na Turbineio Aceitou vender Vendeu mais um Ele não fez a Turbineio ainda Mas vai ser alguma coisa Assim Porque o Flamengo Quer vender o atleta O staff do jogador Também entende Que ele lá em Portugal Ele pode Render Como ele rendeu No Red Bull Bragantino E ir Alçar voos maiores Numa segunda Ou terceira temporada Por lá Só que o desejo Do jogador É ir Para o Bragantino Quem controla O jogador Controla a negociação Parceiro O Matheus Gonçalves Quer ir Para o Bragantino Porque já está adaptado Já conhece A equipe As pessoas que lá estão Gostam muito dele Então ele está fazendo Uma forcinha Para convencer Geral Para ser negociado Com o Bragantino Mas os valores Negociados Com o Bragantino Não são iguais Aos valores Que o Flamengo Está negociando Com o Rio Ave Muito menos A forma de pagamento É a mesma Então para o Flamengo É mais interessante O atleta ir para o Rio Ave Do que ir para o Bragantino Mas o jogador Quer ir para o Bragantino Então nesse momento Há um trabalho Na cabeça do atleta Para que ele aceite A proposta do Rio Ave Até o momento Que eu entrei Para gravar esse vídeo Ele ainda não tinha Aceitado a proposta Vamos ver Se até o final do dia Alguma coisa acontece E se acontecer Vocês sabem Eu vou trazer Imediatamente A confirmação Para vocês Assim que a gente checar Porque aqui a gente Trabalha sem sensacionalismo A gente trabalha Com muita seriedade Quem trouxe primeiro A informação da negociação Com o Rio Ave Foi o jornalista Benê Casagrande Nação Não esquece De se inscrever No nosso canal Curtir, comentar Compartilhar Os vídeos do nosso canal E chamar geral Para se inscrever aqui Agora Eu vou ficar amarradão Se você clicar no link Que está na descrição E se tornar um membrão Do nosso canal Sou assim mesmo No dia que tem jogo do Flamengo Eu sou felizão Sou amarradão Então clica no link Por apenas 1,99 E ajude o nosso canal Estou contando com vocês Para a gente ficar aqui Você tem que fazer sua parte A sua parte é bem petitinha É só 1,99 Não vai pesar no orçamento Irmão Nada custa 1,99 Nesse mundo hoje Só a permanência Do nosso canal aqui Tamo juntos Tenham todos vocês Um excelente domingo Já vou deixar o link aqui Para vocês irem lá Para o nosso pré-jogo Eu quero ver todo mundo Lá no pré-jogo Comentando Falando Trocando ideia Sobre o Mengão Queridão E esse jogo contra o Corinthians Valeu Tamo juntos Tenham todos vocês Um excelente domingo Fiquem com Deus Saudações Rubro Negras Para mim é 3x0 Mengão E para vocês E para vocês E para vocês E para vocês